Beleza galera, estamos aqui em Laguna para conferir então o Bloco Rosa, o melhor carnaval de Abadá aqui do sul de Santa Catarina. Salve meu parceiro Renato Braz, parabéns por essa linda festa que você organiza todos os anos. O que é que é essa turma aí? De Tubarão. Como é que é teu nome? Letícia. Apresenta as moças ali. Essa é Ana Clara. Ana Clara. Oi, tudo bom? Tá boa a festa? Tá bem boa a festa. Muito bom mesmo. Anolia, como é que é o nome? É Júlia. Tudo bom, Júlia? Tudo bem. Já deu pra achar aí o namorado ou não? Não vieram pra arrumar namorado. Para, né? Nem pra beijar na boca. Não. Tô aqui com a Ariel, lá de Tubarão. O que é que tá achando da festa? Tá muito legal, muito legal mesmo. Tô me divertindo bastante. E é sozinha? Oi? E é sozinha? Não, tô acompanhada com meu marido. Dá pra vir com o marido? Ele foi buscar uma bebidinha agora pra nós. É? Ele não é chumedo, Lardo? Oi? Ele é chumedo? Há pouquinho. Como é que é o nome dele? Rodrigo. Manda um abraço pra ele então. Um beijo, amor, te amo. Valeu, obrigado. Boa festa aí. Obrigada. A minha marca da CC desde o tempo do Mickey. É um prazer, é um prazer te ter aqui no Camarote. Tudo bom? Tudo bom? Como é que é o teu nome? Lucione. O que é que tá achando da festa aí? Tá ótima, muito bem organizada. Tudo muito planejado. Valeu, obrigado. Boa festa. Valeu, tá valendo, tá valendo. Tô aqui com o Alex e a sua esposa, Fábio, que tá curtindo a festa. Ele que é da Unisul, já foi presidente lá da Cref, agora é presidente do Conselho Deliberativo. É isso aí, da Unisul? É isso aí. Quanto tempo, querido. Quanto tempo. Prazer te ver aqui, essa festa maravilhosa. Eu acho que gente bonita, gente pra frente. Quando o bloco rosa bota pra quebrar, é isso aí, ó. Alegria, prosperidade. Estamos aqui, né, amor? Sim. A gente tá aqui pra... Ele é comportadinho, Fábio? Sim, muito comportado. A nossa filhinha tá lá, eu deixei com a minha mãe... Você tá com o quê? Quantos meses? 45 dias. 45 dias. É o nosso amor da nossa vida. É verdade. Nosso amor, Maria Alexia. Legal. Olha, só alegria. Prazer te ver, cara. Prazer te ver. Prazer é meu. Beleza, então, vamos curtir essa festa boa aí. Bora, vamos pra festa. Vamos pra festa. Essa é maravilhosa. Valeu, obrigado. Vem pra festa, vem pra festa. Apoio, Portal Noto Sul. Oferecimento, Bocas. O restaurante das porções gigantes em Tubarão. Mustache. Barbearia, tatuaria, bar. Agende seu horário. Bolinha, películas. Proteção solar e segurança pra seu veículo ou imóvel. Papelaria Marielle. 30 anos, presente em todas as fases da nossa vida. Ser céu. A melhor e mais rápida assistência em celulares e computadores em Tubarão e Região. Rafinari, materiais de construção. A Rafinari tem tudo o que você precisa e nunca te deixa na mão. Finíssima estampa. Faça seu abadá, camisetas com sua foto ou desenho à sua escolha. Copos descartáveis e diversos brindes promocionários. Geraldo, restaurante. O melhor restaurante ao mar e de laguna. Com sabor, visual e atendimento de primeiro mundo. Na ponta da barra. Muc Show. Carnaval 2017.